Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos testar a base da Revlon Colorstay 24 horas, que foi desenvolvida especificamente para as peles mistas e oleosas. Eu fiz a minha pesquisa no Google sobre essa base. Tem uma nota boa 4,3, mas essa avaliação não é só do Brasil, mas mundial. Tem muitos comentários positivos sobre essa base. Base líquida para pele oleosa ou mista promove alta cobertura com duração de 24 horas e acabamento mate. Que também possui um fator de proteção solar FPS 15, sem olho e sem perfume. Ela vem na embalagem de vidro transparente, assim você consegue ver a tonalidade de base. Também possui um pump que facilita muito na hora de aplicar. Na parte traseira da base você consegue ver a discreção, o modo de usar e os ingredientes. Não é segredo, eu uso essa base sempre. Já faz pelo menos 3 anos que eu uso constantemente. E uso ela nos dias quando eu realmente preciso que a maquiagem da pele dure por muito tempo. Você consegue encontrar a base nas farmácias e também você consegue encontrar na internet. O preço dela varia de 60 a 80 reais. Como sempre, para testar essa base, numa metade eu vou aplicar essa base usando um pincel kabuki. E na outra metade do rosto eu vou aplicar usando uma esponja úmida. É uma base líquida, porém consistente. Dá para ver que ela escorregue bastante. Então isso aqui é o acabamento aplicando essa base com o pincel. Como eu já usei essa base, eu sei que aplicando ela com o pincel kabuki não é o melhor jeito. Eu acho que o pincel deixa os risquinhos como a base é bem líquida. Para mim, essa base com certeza não tem alta cobertura. Para mim, isso aqui, mesmo que eu apliquei bastante, eu apliquei mais ou menos 2 pumps da base, só nessa metade do rosto. Ela não cobriu totalmente tudo. A vermelhidão não sumiu. Para mim, essa base de média cobertura, se aplicar menos, vai ser uma cobertura leve. Agora vamos para a aplicação dessa base com a esponja. E como sempre, eu vou começar a aplicar com o pincel língua de gato. Só aplicar. E de novo, a cobertura, na minha opinião, fica de média. Falando sobre a sensação na pele, eu não posso falar que eu não sinto a base. Mas a sensação também não é como com aquelas bases bem grossas e oleosas. Agora eu vou mostrar de perto para vocês a situação da minha pele e os poros. E vamos ver se a base acumulou. Marco um pouco as partes secas do rosto. Mas em relação aos meus, minhas rugas, não acumulou nada. O único lugar onde acumulou é por volta do nariz. Agora vamos fazer o teste de transferência. Vou pegar o papel higiênico. Ó, o papel cola, ele não cai. Então a base não é mega sequinha. Mesmo que a base está um pouco pegajosa. Não pegajosa, mas ela não está 100% sequinha. Achei que transferiu pouco. E agora eu vou aplicar o resto da maquiagem. E vou aparecer aqui para mostrar como essa base se comporta com os outros produtos de maquiagem. A maquiagem está pronta. Agora são 11h56, meio dia. Agora que eu selei a base com pó translúcido, eu não sinto mais ela na minha pele. A pele está bem sequinha. A minha pele não está vivendo os seus tempos bons. Ela está um pouco mais texturada do que é normal. Tenho algumas partes do rosto com acne. Tenho espinhas bem pequenininhas na minha testa. A pele não está muito lisa, não está muito uniforme. Então eu posso falar que essa base não é aquela base invisível que você não está vendo, que está maquiada. Dá para ver que você está de base, mas no mesmo tempo não é aquela base que, meu Deus, reboco total. A minha pele não está muito boa, num estado muito bom agora. Tenho aqui no meu queixo, tenho bastante acne. E a textura, em geral, da minha pele não está muito boa. A pele está bem texturada. Mas em relação ao nariz, selando com pó, acumulou muito, muito pouquinho, quase nada. Aqui está o meu nariz. As linhas de expressão na testa. Bom, gente, agora eu vou continuar o meu dia. Hoje é o dia de edição de vídeo. Então eu vou aparecer aqui, daqui a algumas horas, para a gente ver a situação da pele. Agora são 16 horas, 16 horas e 3 minutos. Já passaram 4 horas que eu estou com a base, com a maquiagem pronta. Eu já estou começando a ver que a minha oleosidade já está começando a aparecer. Mas com essa oleosidade, eu sinto que a aparência de pele melhorou um pouco. Ela está com um vício de pele mais natural. Também posso falar que eu não sinto essa base na minha pele. Agora eu vou mostrar para vocês de perto o estado da pele. Então, aqui estão os meus poros. Eu não sei, me contem, gente, o que vocês acham. Eu acho que os poros ficaram... Ficaram um pouquinho melhor. Ou eu que estou maluca. Aqui a situação por volta do nariz. Acumulou um pouco. Eu acho que o nariz está perfeito. Não mudou nada. Hoje eu exagerei no bronzer e ele está muito... Ele está muito marcado. Aqui está o queixo. Bigode chinês. E a testa. E nesses 4 horas eu já saí na rua. Eu dei uma limpadinha assim de leve em casa. E eu estava editando o vídeo. Agora vamos fazer o teste de transferência. Aqui está o papel higiênico limpo. A base não transferiu. Ou transferiu muito, muito pouco. Mas olhando assim muito de perto... Sério. Quase não tem nada. Tem um pouquinho de escuro, mas eu acho... Que isso foi o bronzer. Então vou continuar fazendo as minhas coisas. E vou aparecer aqui daqui a algumas horas. Agora são 20... 21 horas e 32... Não. 23 minutos. O nosso último check-up foi 4 horas da tarde. E eu resolvi aparecer só agora no último check-up. Porque durante esse tempo todo, depois de 2 horas, depois de 3 horas, a minha pele continuava igual. Ela estava mesma. Só agora que eu estou percebendo que eu estou ficando mais oleosa, começo a brilhar de novo. E quero mostrar para vocês de perto o estado da minha pele. Então como vocês conseguem ver, eu já estou brilhando. Mas mesmo assim, nem tanto. Aqui estão os meus poros. O nariz, que me surpreende sempre, mais de tudo que o nariz. Está inteirinho, não está desmanchando. Porque o nariz fica mais oleoso sempre. Aqui os poros, bigode chinês. Acumulou bastante por volta do nariz. Como sempre... Aqui está... Eu acho que é o pior... O pior é o queijo. Como ele tem bastante acne, tem as partes ressecadas. A base meio que... Separou. Aqui o estado da minha testa. Praticamente não... Acumulou nada. Eu acho que nada. Talvez um pouquinho, mas... Nada muito significante. Agora nós vamos fazer o teste de transferência. Papel higiênico limpo. E vou meio que tirando essa oleosidade. Como se fosse a gente estar tirando... Olha, para vocês verem, eu pressiono bastante. Aqui está o papel. E como vocês conseguem ver... Vou diminuir a luz. A base quase não transferiu. A base quase não transferiu. Eu acho que assim... Tipo, estou vendo que mais oleosidade que saiu do que a base. Aqui está a minha pele depois de tirar aquela oleosidade. Nariz. Poros. Poros. O que eu quero fazer agora é tentar fazer o retoque de maquiagem. Aplicar um pouquinho de pó. Eu peguei o meu pincelzinho para tirar o que acumulou por volta do meu nariz. E também aqui no queixo. E vou pegar o meu pó translúcido que eu gosto no momento. Esse aqui da minha make banana. Eu vou pegar muito pouquinho desse pó. Não vou fazer baking, nada disso. É só aquela quantidade suficiente para tirar o aspecto oleoso. Aqui está a situação depois de fazer o retoque com pó. Eu acho que os poros... A aparência dos poros diminuiu. O que vocês acham? Nariz. Queixo. Bom, gente. Esse foi o meu teste da base da Revlon Colorstay 24 horas. Eu não sei. Eu não tenho como explicar o meu amor por essa base. Ela me provou hoje de novo. Que ela é melhor de todas nessa faixa de preço. Se você ainda não testou, eu recomendo muito ela para você. Se você não sabe, existe uma versão para peles secas. Não só essa aqui, que é a para pele oleosa. Ela aguentou muito bem esse teste de 9 horas. Agora, eu nunca usei ela por 24 horas. Mas com certeza, eu já fiquei mais de 12 horas com essa base no rosto. E claro que ela não é aquela base milagrosa que, segundo a pele, nunca vai sair. Nunca vai craquelar no final do dia. Ao longo desse tempo, a sua pele vai resistir. Vai produzir olho. Vai desmanchar a base. Ela vai sair aos poucos. Mas com certeza, essa base não é aquela base que, com o tempo, fica feia. É uma base que sai bonita. Único ponto que, sim, eu não entendo e não aceito. Oficialmente, ela está vendida no Brasil. As tonalidades são todas rosadas. A maioria das pessoas aqui no Brasil, o povo brasileiro, tem subtom amarelado. Então, tem pouca gente que consegue usar essa base. Sempre tem que misturar com o corretivo amarelo ou com uma base mais amarelada. Ou eu, por exemplo, uso o pó banana para equilibrar, para deixar a cor, a tonalidade mais próxima à minha. Então, assim, eles têm que fazer alguma coisa pra melhorar. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse teste, dessa resenha da base. E eu espero muito que, com esse vídeo, eu tenha ajudado alguém. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.